Fala gente, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais vídeo bom. Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui de novo. Dessa vez eu não estou com o meu pai. Eu já falei naquele comentário do outro vídeo lá que eu ia trazer ele de novo quando bater 100 likes naquele vídeo. Eu sei que você consegue bater... Gente, vocês tem que acostumar. Eu já tenho mil inscritos, eu já tenho 4 mil inscritos. Eu vou começar a aumentar, vocês tem que bater a meta de like. E bom, vamos aqui jogar sozinho, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como vocês viram no primeiro vídeo lá, deu meio errado. A gente não conseguiu. Bem na hora que... Bem na hora que eu ia dar o kit médico pro cara lá, pro policial. Ele foi lá e me pegou. O melhor é que a gente já sabe onde está o kit médico. O kit médico. Ai. Eu estou com medo. Será que tem alguém por aqui? Porque parece que não tem ninguém. Por enquanto, né? Por enquanto. Ai. Ai, eu foguei aqui. Morremos. Não, de novo. Agora ele sumiu. Morri duas vezes, cara. Tá, vamos concluir os outros objetivos que a gente tem que fazer primeiro. Pra depois a gente voltar aqui e pegar o kit médico. Porque eu já esqueci onde está. Calma. Ai. Fim de dia fase. Fim de dia fase. Ai, o Huggy Wuggy tá ali. Calma, gente. Gente, vocês viram ele. Eu não vou nem voltar pra vocês verem. Porque senão ele vai me ver. E aí ferrou tudo. Eu sei. Eu sei. Ele tá vindo. Por... Pelo outro lado. Eu acho que eu tava ali dentro. Tomara que ele não volte. Achei a faca. Pra poder matar aquela aranha que tá no policial. Tá, ele não tá aqui no corredor. Isso é um sinal muito bom. Eu achei ótimo isso. Calma, eu vou te ajudar. Então... Eu vi um negócio bugando aqui no chão. Pronto. Pronto. Eu matei a aranha. Agora a gente vai ter que achar o kit médico. Vamos lá. Fechar a porta. O pior é que eu tinha esquecido a sala. Que tava o kit médico. Ai. Tô com medo. Tô com medo. Abre. 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 Tô com muito medo. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Porque eu não quero ficar... Eu não quero ficar aqui não, hein. O melhor é a gente procurar isso aqui logo. Eu acho que tá lá em cima. Tenho certeza. Parece o barulho de um monstro. Eu não vou querer isso. Eu quero o meu kit médico Como eu tinha falado A gente vai ter que subir Olha lá ele Safado Safado, velho Tá, ele tá bem ali Mas como eu tinha falado Ele tá lá em cima Então a gente vai ter que subir E agora ele pode subir Então a gente tá ferrado E aqui a gente precisa de um código Com certeza ali é o final do jogo Eu não estou brincando Eu acho que é o final do jogo Cadê Até aqui, velho Agora a gente vai levar lá Falta isso, só isso Pelo amor de Deus, não me mata Não me mata Tá Tchau Vou dar a volta Tem que coletar esse aranha Pegar a aranha dele E colocar o negócio nele Estou com medo Estou com medo Olha lá Acabou de virar o safado Nossa Como é que assim Como assim eu pulei Aqui Cadê O kit médico Ah, tá aqui Olha Estamos conversando com o policial Eu vou esquipar Tá demorando muito isso É, agora a gente vai ter que pegar um tal de Pegamos a Libery Cay, velho Liberar Filme Vamos achar esse filme Aqui Projetor Ah não, velho Tá Ah não, mano, tá bugando Não, não é possível Não, não Não Não, velho Não Ok Ok, gente Eu pulei aqui Porque Eu tinha dado um bug lá Ficou muito ruim Fim de a Mint Box O que é Mint Box? Agora a gente tem que achar isso A gente tá quase zerando Mas quase Mas esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E fui Tem continuação aqui